Uma explosão em um ônibus elétrico em Volgogrado, no sudoeste da Rússia, matou pelo menos 14 pessoas na manhã desta segunda-feira. O atentado deixou ainda 28 feridos. Este motorista de outro veículo ajudou no resgate das vítimas. Primeiro, corri e perguntei se o motorista do ônibus estava vivo, até ele responder que sim. Imediatamente, comecei a levar as pessoas para fora. O ataque veio um dia depois que uma mulher detonou uma bomba presa ao corpo na principal estação de trens na cidade vizinha, ao instável Cáucaso Norte. 17 pessoas morreram. Segundo um comunicado oficial, os explosivos usados nos dois casos têm elementos idênticos, o que confirma um vínculo entre os episódios. As autoridades locais anunciaram uma reunião de emergência. Mais de 450 oficiais das forças de segurança e 120 agentes dos serviços técnicos foram mobilizados. O nível de alerta antiterrorista na região foi classificado como elevado para os próximos 15 dias. O presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com o diretor do Serviço Secreto e ordenou o reforço das medidas de segurança no país, inclusive nos aeroportos. Os atentados aconteceram há menos de seis semanas do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Souti, no dia 7 de fevereiro. As mulheres bomba, conhecidas como viúvas negras, tentam vingar as mortes de familiares em confrontos com o exército no Cáucaso Norte. O movimento quer um Estado islamita na região.